Esse episódio aqui, o tempo que a gente tem vai ser muito curto, dentro de tantos assuntos que a gente precisa chegar. Mas, Paulo, a gente vai vir com muita pergunta no meio, batendo um bom papo. Mas, tenta falar pra gente aí, é difícil condensar em horas e minutos, anos de caminhada. Mas, quem que você era antes de chegar a ser quem você é hoje? E depois a gente vai falar pra turma toda, e tem muita gente que tá vendo e já conhece. Porque esse homem leva história pra gente, a gente quer muito conhecer pessoalmente. Eu acho que, na verdade, todo tempo eu sou alguém diferente. Eu me esforço muito, muito, me esforço muito pra ser melhor. Pra ser melhor todo dia. Eu me esforço todo dia, eu faço... Tem uma pessoa que faz musculação, ele quer ficar forte, mais saudável todo dia. Eu faço todo dia exercícios, eu me coloco muito pra melhorar. Melhorar minhas emoções, melhorar meu caráter, melhorar meus desvios, melhorar meus traumas. Então, não dá pra dizer quem eu era. Porque, eu acho que eu nunca continuei dois meses, três meses da minha vida sendo a mesma pessoa. E eu sei que eu não sou, porque eu olho pra trás e eu disse assim, cara, eu fiz isso. Então, eu olho pra trás e me arrependo de quem eu era. Há três meses atrás, cara, que besteira. Eu ia falar outra coisa. Que besteira que eu fiz, putz. E é um arrependimento doído, né? E eu busco mudar aquilo. Então, assim, se você perguntar quem eu era aos 30 anos, aí fica fácil. Eu era um cara do coração bom, eu era uma pessoa boa, eu era uma pessoa do bem, mas, amigo, completamente desfuncional. Eu não tinha dinheiro, trabalhava feito um louco, era fiel, era honesto, era trabalhador, era dedicado. Eu tive um primeiro casamento, eu era fiel, vivia pra casa, vivia pro lar, pra trabalhar. Mas, nada dava certo na minha vida, né? Eram tantas crenças desfuncionais, de não merecimento. Era uma crença de identidade que eu era tão parca, tão pouca. E aí eu me sabotava, eu acordava me sabotando, dormia me sabotando. Tudo era auto-sabotagem. Então, era uma vida precária, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Tudo. Era o caos. E o que foi o ponto de virada disso tudo? Cara, foi a misericórdia de Deus. Mas só a misericórdia. Eu sofri um acidente de carro, uma coisa. Não sabia dessa. É, eu tava com uma amiga, né? Prima da minha esposa hoje, prima da Camila, eu era amigo dela e amigo da irmã dela. E nós, eu tava no carro dessa amiga, ela tava dirigindo. E ela fez uma barbeiragem, e outra moça atrás fez outra barbeiragem. A moça atrás bateu num poste, aqueles postes grandes. E lá na frente, o poste alcançou o nosso carro. Meu Deus. Um nó. Foi. Caramba. Era um Fiat Uno. Imagina, um poste de avenida grande, caindo em cima de um Uno. E caiu aquela parte final. Ou seja, então, era com uma faca. Vem igual. Não caiu aqui o iníciozinho, não. Caiu aqui, naquela velocidade de... Partiu o carro ao meio. E a gente ficou preso dentro das ferragens. E rompeu os cabos de água, de combustível. Então, era um cheiro de... O carro sepado no chão, assim. Eu separado pelo poste. Ela ali, eu aqui e o poste no meio da gente. Meu Deus. É. Literalmente. Por centímetros de um lado para o outro, já tinha... Ela não morreu por centímetros, porque ela ficou presa. O teto desceu. O poste por fora desceu e encostou nela. Então, eu achava que ela tava sendo esmagada na hora. O banco virou o poste em cima dela e eu achava que ela tava sendo esmagada. Mas, não. Se arranhou. Caramba. Mas, aí, agora, passou a ser o desespero. Os fios de alta tensão chicoteando na pista. Gasolina vazando. E agora? E ninguém... E aquele roda em volta do carro, ninguém chegava perto. O cenário de filme, isso. Porque aqueles fios de alta tensão recosteando, ninguém chegava perto. E eu disse, agora? E agora? E aí, comecei a tentar sair do carro desesperado. A gasolina, o cheiro de gasolina no carro. E eu tentando sair. Elas, uma paralisada. A outra chorando, gritando. E aí, vem. Aí, eu consegui. A porta tava bem baixinha, assim. A porta... E sorte que era um Uno, viu? Porque, senão, outro carro... Eu consegui amassar aquela... A parte da janela do Uno. E eu amassei a parte, assim. Aí, trouxe a que tava atrás. Ela saiu. Acho que a gente se arranhou mais pra sair do que dentro do acidente. E aí, tirei a motorista. E consegui... E o detalhe. Quando a gente tava saindo, o fio para. Não tinha nem como sair. Porque era um fio recuxando de alta tensão. Quando a gente tava pra sair aqui, o fio... E dá aquela parada. Uau. Aí, ela sai. Sai a... A motorista. E eu saio. E ali, as pessoas... Eu era um louco, né? Eu era um louco. Eu pulava. Eu gritava de alegria. E eu... É assim. Eu dizia dentro de mim. Deus tem algo pra mim. Porque eu vim há 13 anos numa vida muito ruim. 13 anos. A minha primeira esposa tinha me deixado há uns 5 meses atrás. 4 meses. Tinha quebrado. Não tava... Endividado até a alma. Eu não tinha mais... E na situação que é pra ser o finalmente de... Cara, minha vida tá péssima. Caiu um poste no carro que eu tô. É. É, pra desistir, né? Você sai falando... Não, é pra... Que agora acabou. Você saiu... Eu tive febre de 42 graus. Uma febre emocional naquele dia. Nossa. Mas aqui dentro de mim eu pulava. Eu pulava de alegria. Mas por isso que eu digo. Não foi eu. Não foi uma interpretação do acontecimento. Não foi o significado que eu dei. Foi o Espírito Santo. Eu disse assim, ó... Eu quero dizer que eu te salvei porque tenho algo pra você. Tem algo grande pra você. Foi o entendimento mesmo. Não foi. No espírito. No espírito. Não foi eu. Se fosse por mim, eu já tava pensando há quatro meses atrás em me matar. Sério. Quatro meses atrás eu não tinha depressão, mas eu olhava assim, morando na casa de familiares. Comer pra mim era um desafio. Comer era um desafio. Porque quando eu pegava no prato, essa minha familiar corria lá e dizia, tá com fome, né? Ela ouvia o barulho do prato. Tá com fome, né? Eu disse, não, come, tô aqui. Aí cruzava pra ficar olhando e comer. Como é que come? Sério, né? Como assim? Pra ver quanto você ia comer? Era pra eu não comer. Era pra me constranger, na verdade. Então eu ficava em pé. Tá com fome, né? Mas pode comer à vontade, viu? Meu Deus. Meu Deus. Nessa época eu emagreci mais de 10 quilos. Nessa época eu emagreci mais de 10 quilos. Tô precisando de uma parente dessa, Paulo. Ih, cara. Ela não tá mais disponível. Ah, não tá. Ah, não tá. Tchau.